Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e atual, a inteligência artificial na música. A inteligência artificial tem mudado a forma como escutamos, produzimos e pensamos sobre música, mas como todas as coisas, a tecnologia tem suas preocupações e seus problemas. Aqui estão alguns dos mais comuns. Em primeiro lugar, falta de criatividade e personalidade. Embora a inteligência artificial possa produzir músicas baseadas em padrões, ela ainda não pode criar algo realmente original e único. A música produzida por E.A. pode ser atraente. Tá, agora não é E.A. mais falando não, tá? Só vou deixar bem claro. E se você não achava que eu ia fazer isso depois de ter visto o título desse vídeo, provavelmente você não deve ter visto nenhum vídeo de E.A. no YouTube ainda, porque é óbvio que eu ia fazer isso, todo mundo tá fazendo. Mas eu resolvi fazer esse teste com o chat EPT, até que eles trouxeram uns pontos que eu não tinha parado pra pensar, achei interessante. Você já deve ter visto o tanto de ferramenta de E.A. que saiu ultimamente também, né? E.A. que desenha, E.A. que conversa, E.A. que passa em prova da UAB. Eu tenho acompanhado esses debates todos que tem rolado sobre E.A., assim, depois que saiu ainda mais agora com o chat EPT, Dolly, Stable Diffusion, essas coisas assim. Mas eu sou do time que pensa que a gente tem que agir com muita cautela, porque... Ah, cara, eu já tive minha época de gostar de acompanhar as coisas assim, com muito entusiasmo, assim, entusiasmo de tecnologia e tudo mais. Mas eu já vi a coisa saindo dos trilhos já e... Toda tecnologia nasce muito inocente, assim, e depois toma rumos que a gente não esperava e coisas que trazem diversos problemas pra sociedade, assim. Com as redes sociais foi assim, com a internet foi assim, e eu não vou deixar ninguém esquecer de como o Google começou, né? Se gabavam por ser um mecanismo de busca sem anúncio e tal. E, assim, eu continuo acompanhando essas coisas, mas agora com esse sentimento de ressalva, sabe? Vai mudar a vida de muita gente? Vai. Vai mudar o cenário musical como um todo também? É sobre isso que eu vim falar. A primeira vez que eu vi realmente alguma coisa sobre inteligência artificial na música foi com uma empresa chamada Nectar, que ela fez plugins de vários tipos, de plugin pra master, plugin pra mexer em timbre de voz, umas coisas assim, que eles basicamente ouvem sua música por um tempinho ali e identificam o que é as coisas que precisam ser mexidas, as ressonâncias, essas coisas assim, e basicamente fazem a mix toda pra você. Se você concorda ou não com esse tipo de prática, é outra história, mas é basicamente o tipo de coisa que eles fazem com esse plugin. Daí, alguns anos depois, isso bem mais recente agora, isso tem relativamente pouco tempo, deve ter uns dois, três anos, a Deezer lançou uma tecnologia chamada Splitter, que basicamente você joga MP3 dentro dela e ela cospe todas as trilhas separadas pra você, assim. Daí você consegue isolar a voz, guitarra, baixo, bateria, basicamente o que você quiser. Tipo, tem uma margenzinha de erro aqui e ali, nem sempre ele consegue pegar o baixo direito, por exemplo. Mas é muito bom pra quem quer tirar música de ouvido, tipo, às vezes a pessoa quer isolar a bateria pra poder tocar junto, uma coisa assim. Mas é rapidinho, isso ficou popular pra caramba, saem vários aplicativos, tipo Moises, tem os aplicativos pra computador também que conseguem isolar. Inclusive, pra quem é fã de Kanye West, ele lançou um negocinho chamado Donda, que basicamente é o Splitter num negócio, não tem nada de novo naquilo ali, não tem tecnologia nova. pegou o Splitter, colocou o negócio, você coloca o fundo de ouvido ali, ele pega MP3, exala bateria, exala o que você quiser ali, basicamente é a mesma coisa. Mas aí, se tem mérito ou demérito nisso que ele fez, eu vou deixar pra vocês discutirem nos comentários aí. Só que realmente quero trazer aqui o poder da ferramenta mesmo, o impacto que a Deezer teve com essa ferramenta, basicamente é isso. E agora, mais recentemente, o Google anunciou um modelo de linguagem, chamado MusicLM, que é basicamente como se fosse um chat de PT pra música. Eles já tinham brincado com isso uns anos atrás, quando eles lançaram um negócio na página inicial, que você podia escrever música como se fosse o bar. Então, tinha umas coisas assim, que eles foram testando ao longo dos anos, e agora eles anunciaram isso. Só que voltado pra música. Então, você faz um pedido pra ele, por exemplo, ah, eu quero um hip hop no estilo de metal. E ele vai pegar isso e se transformar em uma música. Assim, claro que tem essas falhas, igual você tem nessas ferramentas de desenho, por IA, assim, que desenham mãos com 20 dedos, umas coisas assim. Na MusicLM, as vocais não falam nada. Então, você pede ali seu hip hop no gênero de metal, o vocalista vai sair falando altas anomatopécias, como se fosse um homem de Nandertown, assim, é meio um Kenny Valley, meio esquisito. Mas eu vou colocar um exemplo aqui também, só pra vocês terem um pouco da dimensão da coisa, porque o negócio é bizarro, velho. O negócio é bizarro, velho. E o estudo que está acontecendo traz a tons de debates curiosos, assim. Primeira coisa que eu estava pensando aqui, né, ciente de que esse modelo de linguagem é basicamente uma rede neural, que utiliza material pré-existente pra poder fazer uma música, que você pede ali uma coisa, ele vai lá e coça uma música pra você. Como que fica a legalidade disso? Se sai uma música com a melodia igual a uma que já está registrada? Normalmente quem faz isso toma processo. Quem que vai tomar processo? A IA, a pessoa que fez? Outra coisa, e se a pessoa pega essa música que a IA fez e registra ela? De quem que é a música agora? Da pessoa que registrou? Da pessoa que pediu? Da IA? E se a pessoa, por exemplo, pega e resolve fazer vários comandos dessa inteligência artificial pra poder fazer várias músicas e meio que usurpar o sistema de propriedade intelectual? Como é que fica? Assim, isso pra mim só mostra o tanto que o sistema de direitos autorais e de registro de músicas e tal, pra mim ele é falho, porque a quantidade de melodias que existem é um tanto quanto limitada. Às vezes a pessoa pega e registra uma escala, registra a pentatônica menor numa música. E aí? Vai ser de quem, né? Mas assim, eu não sou advogado, eu não entendo esses assuntos direito, eu só tô realmente trazendo um ponto pra discussão aqui. Inclusive, eu queria ver nos comentários aí o que vocês acham, porque realmente tô bem curioso pra ver a opinião de cada um sobre esse tipo de coisa que tá sendo falado aqui. Mas o chat-EPT, quando eu pedi lá, o texto que ele fez, ele trouxe um outro ponto também que eu não tinha pra pensar. Por conta de tudo que eu falei pra trás, de que a inteligência artificial utiliza material pré-existente pra poder fazer música, etc, você vai ter uma tendência a reforçar estereótipos das coisas que são mais frequentes nas músicas que ela tá utilizando na base de dados dela. E uma consequência disso que eu acho que realmente é muito passível de acontecer é que conforme as pessoas utilizam a inteligência artificial pra ajudar no processo de composição e tal, que eu acho que é uma coisa que realmente vai acontecer demais, o cenário musical vai ficar menos diverso, porque vai ficar muito mais refém dessas tendências, desses vieses, dos estereótipos que a inteligência artificial vai encontrar, né? Agora, se isso é algo bom ou ruim, depende de quem tá ouvindo. Igual, por exemplo, tem gente que gosta de lo-fi, né? Hoje em dia, você ainda tem muito lo-fi no jazz, lo-fi no rock, assim, lo-fi no blues, tem várias influências nesse sentido, só que a tendência maior é pro lo-fi hip hop, por exemplo, é onde você encontra mais os estereótipos ali e se a pessoa gosta de lo-fi, você vai ter lo-fi a zóia pra poder escutar, né? Agora, se a pessoa gosta de um pouco mais de diversidade, gosta de escutar coisas mais inusitadas, combinações de gêneros que não são muito comuns, etc., vai ficar muito mais nichado esse tipo de coisa. Apesar que isso já rola hoje em dia, né? As pessoas mesmas já fazem esse papel de estereótipar, as coisas, assim, então não sei como é que vai ser isso daqui pra frente, enfim. Mas assim, diante disso tudo, vamos ser bem sinceros, o real é que o músico nunca teve paz no momento nenhum da história. Os programas de mixagem digital chegaram tirando emprego de um monte de engenheiro de mix, a tecnologia mídia chegou tirando um monte de emprego de músico de estúdio, Spotify tá aí pagando mixaria pra quem até antigamente ganhava ponto de cada dia vendendo disco, e agora tá aí a IA querendo tirar mais um bife, né? E assim, o que eu acho que vai acontecer disso tudo? Assim, a tecnologia mídia, software de gravação, Spotify, essas coisas todas, no final das contas, o que elas fizeram foi deixar a barreira de entrada da música um pouquinho mais acessível, e IA é mais um passo nesse sentido, vai deixar a música mais acessível ainda, você vai ter gente compondo utilizando um comando no Musicalem, por exemplo. Agora, se isso é bom ou ruim, isso é outra história, isso depende pra quem você tá perguntando. Pra quem gosta do resultado, vai ter material de sobra pra consumir. Agora, pra quem gosta de um som mais autêntico, vai ficar mais difícil de achar. E no mais, quem é músico no sentido tradicional da palavra vai continuar sendo, quem gosta desse tipo de música vai continuar gostando, quem gosta de um tipo de música mais autêntico vai continuar gostando, vai continuar sendo uma coisa de nicho, como foi nos últimos 20 anos, nada mudou disso aqui. Porque, cara, no final das contas, arte é isso, você faz o que você quer, quem é artista vai continuar sendo artista, vai continuar tentando fazer a arte dele e mostrando pro mundo, e quem acha que tá perdendo espaço é justamente quem tá tentando ficar rico com o negócio. Enfim, bicho, é isso. Se você curtiu esse vídeo, dá uma curtida, manda pra alguém que você acha que vai gostar desse tema, pra quem gosta de inteligência artificial, pra quem gosta de música, pra quem gosta desse tipo de debate, e, sei lá, se você não gostou, manda pro chat EPT, sei lá quem vai fazer isso. Olha só o seguinte, cara, os seus telespectadores precisam de entretenimento. Nos entretenha. Nos entretenha. tchau, 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 tchau.